A Polícia Federal indicia o ex-procurador Marcelo Miller por envolvimento irregular na delação da J.F. Novos documentos reforçam a participação do Grupo Libra do suposto pagamento de propina no setor de portos. A violência no Rio. A semana começou com um tiroteio com reféns durante um assalto. Mais quatro seleções estreiam hoje na Copa. Colômbia, Japão, Polônia e Senegal. E a Rússia volta a campo na tentativa de garantir a classificação antecipada para a próxima fase. O adversário é o Egito de Salah. Olá, bom dia. Bem-vinda, bem-vindo. Hora 1 desta terça-feira, dia 19 de junho. Já está no ar para você.